Caro cidadão, a vacinação contra a Covid-19 é gratuita. O Serviço de Saúde da cidade do Maputo apela a todo cidadão a denunciar, através da linha verde 84-151, todos os atos que contrariam os esforços de vacinação em curso. Lembre-se que vacinar é uma decisão que salva vidas. Vacinar sim, prevenir sempre.